Os grandes chavões que existiam antigamente e que ainda precisam de existir com relação à cultura do eucalipto, é importante que a gente traga ao público informações relevantes que possam realmente informar as partes interessadas como que a gente realmente opera dentro do nosso setor. Eu, obviamente, eu trouxe hoje aqui alguns pontos que são pontos necessários para que a gente possa ter o mínimo de entendimento aos nossos desafios que nós vamos enfrentar e que já estamos enfrentando e que vamos enfrentar no futuro, bem próximo com relação ao crescimento do setor do OMS. É claro que antes disso, para contextualizar alguns pontos, eu trouxe aqui alguns aspectos que é importante a gente estar frisando perante ao público. O primeiro é com relação à atratividade dos principais polos do viés florestal. O que o OMS é tão desejado, tão procurado nessa questão do setor florestal? Se a gente olhar esse mapa aqui, a gente está vendo aqui que tem a cor azul escuro, um azulzinho, médio e um azul claro. O azul escuro são classificados os polos de alta atratividade, ou seja, aquelas regiões que a gente tem disponibilidade de água, disponibilidade de terra, que a gente tem baixo risco socioeconômico. Aquelas regiões que a gente tem uma disponibilidade lumínica muito boa para o crescimento e produtividade. E o Atro-Gruzbo, que me parece, ele está localizado justamente nessas regiões de alta atratividade. E, obviamente, aqui a gente tem logística favorável, a gente tem disponibilidade lumínica favorável, a gente tem água favorável, nós temos riscos sociais minimizados, praticamente, tudo muito bem definido. Então, realmente, é um estado que está aí dentro dessa questão do bom de alta atratividade. Outro ponto que destaca também é essa questão do interesse por regiões como o Balas, com os roteiros florestais, por exemplo, do lado do Rio do Sul, são a questão dos índices de produtividade. Nós sabemos que o Brasil, realmente, é um campeão em termos de produtividade florestal, e, principalmente, em termos de rotação florestal. Enquanto países como os países nórdicos, Noruega, até mesmo a própria Finlândia, Suécia, Dinamarca, plantam coníferas para colher com 60 anos, ou seja, os pais plantam com seus netos colher. No Brasil, com apenas 5 anos, a gente consegue colher uma floresta de Ocalina. Consegue aí o ciclo de 5 anos. Há históricos de até 4 anos e meio, floresta sendo colhida para o processamento de celulares. Então, a gente também tem grandes ganhos nesse aspecto. Bom, e, obviamente, eu não poderia deixar de falar da nossa fábrica, o Dourado Brasil. Nós estamos aqui em Três Lagoas, atualmente com 1,7 milhões de toneladas de produção por ano. Temos, hoje, 230 mil hectares de floresta. Vamos chegar ao ponto de termos 411 mil hectares com a segunda linha para a aplicação. Então, ainda há muita área para a gente poder ocupar. Consumimos, atualmente, 5,5 milhões de toneladas de madeira por ano. Vamos passar a consumir cerca de 14 milhões de metros cúbicos. E temos uma produção de energia aí, cerca de 220 metros por megawatts hora. Grande parte dessa energia a gente tem comercializado aí no mercado na esporte. Algumas curiosidades que é importante a gente frisar. Para a gente produzir uma tonelada de celulose, eu preciso de 3,4 metros cúbicos de madeira em média. Em média. Então, são 15 árvores aí que a gente precisa para produzir uma tonelada de celulose. Para essa produção de 1,7 milhões, eu preciso consumir aí de 5,5 a 6 milhões de hectares por ano. Então, isso representa, para mim, cerca de 24 mil hectares por ano por ano. Cerca de 17 mil metros cúbicos de madeira entrando na fábrica todos os dias. Então, ou seja, é um caminhão daquele que vocês veem aí, circulando o tri-treme. A cada 5 minutos entrando na nossa fábrica para produção. Para garantir essa produção agora. E com a nossa duplicação, obviamente, nós vamos aí para 4,2 milhões de toneladas. Isso vai exigir aí um volume de 14 milhões de metros cúbicos. Cerca de 58 mil hectares aí que nós vamos ter que, obviamente, consumir anualmente. E, para isso, gente, existe um grau de responsabilidade atrelado nisso. Toda a nossa cadeia de produção 100% de madeira certificada. Isso quer dizer que nós estamos dentro das regras do jogo de certificação internacional, cumprindo a legislação, que é o primeiro princípio. Cumprir a legislação brasileira, cumprir a legislação estadual para que possa produzir floresta de forma sustentável. Tratamento equilibrado das ações ambientais e socioeconômicas. Nós procuramos isso todos os dias. Tem uma área específica de sustentabilidade. Tanto na nossa empresa, quanto nas empresas parceiras. Que a gente sabe muito bem aí que congregam a reflore. Como a nossa Fibre, as outras empresas bacanas, Brookfield. Todas elas também têm esse respeito aí, porque buscam realmente estar dentro do cumprimento legal. Cumprimento da legislação ambiental em toda a cadeia de produção. Isso nós não descartamos. O uso racional, sustentar os recursos naturais. Isso tanto a curto, médio e longo prazo. Essa é uma preocupação nossa. Porque projetos voltados para a área de selo nosso são projetos de capital intensivo. Não é projeto que você tem uma recuperação do investimento que tinha para o outro. Só para vocês terem ideia, um projeto como o nosso, que foi investido em cerca de 6,5 bilhões de reais. O resultado desse projeto para ser desenvolvido, para ser devolvido o payback dele é depois de 21 anos. Para que o investidor possa começar a capturar os seus primeiros lucros líquidos ali. Projeto de capital intensivo. E mais ainda, aquilo que vai ser mobilizado dentro ao longo prazo, dentro dessa duplicação que nós vamos fazer. Então a gente tem uma preocupação muito grande com relação à questão do uso nacional. Porque esse é um projeto para durar 100 anos. A gente quer sustentabilidade financeira também, além da sustentabilidade ambiental e social. E reconhecimento internacional dos produtos como base para eles sustentáveis. Isso é importante para a gente. Porque é importante a certificação para a gente. É que sem a certificação fica difícil de colocar o nosso produto no mercado internacional. E nós somos uma empresa que praticamente exportamos 100% da nossa produção. Então isso é muito importante para a gente. E amanhã nós vamos estar recebendo uma agência de risco na nossa companhia. E a primeira pergunta lá no portfólio deles, de apresentação, é com relação aos critérios ambientais. Então quer dizer, uma agência de risco que é a multis, o rating. E o primeiro critério são as questões ambientais que a gente tem que responder. Então isso é muito importante para a gente. Aqui é um mapa da localização da nossa distribuição. Geográfica das nossas áreas. E aí a gente vem com aquela pergunta. Por que plantar nessa região? Por que ele está aqui no MS? Por que o MS é tão atrativo para a gente? Primeiro começa com relação à produtividade. Enquanto os outros estados brasileiros aí, você tem a produtividade média de 36 a 42 cúbicos, 45 cúbicos no máximo. Aqui no MS a gente tem a possibilidade de chegar até 65 cúbicos por hectare ano. Para você ter uma ideia, nós temos florestas nossas que estão batendo na casa dos 58, 62 cúbicos por hectare ano. Então você já superou praticamente a alta produtividade que tem em si, a exemplo do Suda Bahia. Então para a gente isso é muito importante. Outro ponto é a precipitação polviométrica. Nós temos uma faixa aí muito boa e ideal em termos de precipitação polviométrica. Chove muito bem no MS. Apesar de que a gente tenha aqui um período 5 muito bem definido, 5 meses de déficit hídrico. Mesmo assim o balanço ainda é positivo em termos de disponibilidade de água no solo para a produção florestada. Outro ponto também que é importante a gente frisar é com relação ao zoneamento. Como assim citou muito bem, ainda tem o jargão que o eucalipto seca a água, que o eucalipto danifica o meio ambiente. Eu costumo falar o que seca a água e o que danifica o meio ambiente é irresponsabilidade. Se a gente cumprir a regra do jogo, seguir os procedimentos corretos da técnica, das engenharias que estão disponíveis para a gente, é claro que a gente consegue produzir de uma forma sustentável. Eu acredito que isso é possível no nosso estado. Há exemplos das empresas que nós temos que são parceiras e que produzem também floresta dentro dessa modalidade. Então está muito bem definido aonde a gente tem que plantar eucalipto, onde a gente pode plantar eucalipto, aquilo que é de preservação ambiental e aquilo que está destinado para as outras culturas, como pastagem, como grãos. Então está muito bem definido, a gente considera isso muito bem descomplicado. Com relação à ocupação do uso do solo no Mato Grosso do Sul. Se todos vocês citam muito bem, hoje, com esse 1 milhão e 91 mil hectares, a gente não chega nem a 3% de ocupação da área. É uma área muito pequena em termos de ocupação do solo. Então ainda há possibilidade de ampliação. Aqui para vocês terem ideia da distribuição das nossas massias florestais. O que é isso é importante? Desses 1,9 milhões de hectares que nós temos disponíveis no estado, nem tudo está próximo dos milhões de bons consumidores. Então a gente tem ainda florestas muito dispersas. Às vezes o cara fala, poxa, eu tenho floresta lá, mas nem a fibra, nem o dourado, nem outra empresa compre minha floresta. Ele não está tendo raio estratégico na companhia. Então às vezes o produtor fica chateado no mercado e fala, poxa, o pessoal não compra a minha floresta. Mandaram eu plantar eucaripto e agora não querem consumir. Então tem que se pensar muito bem na tomada de decisão de se implantar ou não, se você realmente está dentro de um tom consumidor. Se você está dentro de um raio estratégico para que essa floresta sua seja consumida. Então isso é importante para a gente também, porque senão pode-se divulgar uma notícia errada aqui. As empresas fomentam para plantar eucaripto, mas depois não consomem. E isso acontece muito em outras regiões, mas não queremos que aconteça aqui no MS. Qual que é o raio estratégico para o raio dourado? Hoje, eu não vou citar o dourado, eu vou citar a média hoje das companhias de celulose. O raio estratégico para uma média das companhias de celulose é até 120 quilômetros de raio. Se a gente for pegar o tempo de TNT, que é a distância média de transporte, isso vai dar em torno de 150 quilômetros de distância. Ah, mas aí o dourado já transportou madeira a mais de 300 quilômetros sim, no início da nossa operação. A gente não tinha madeira, nós compramos 14 milhões de metros de madeira no mercado e transportamos madeira a mais de 800 quilômetros de distância. Só que hoje, obviamente, você citou muito bem, a gente tem um plano de ocupação, que é uma quebra de paradigma inclusive. Porque enquanto a maioria das empresas florestais optam por ter áreas próprias, nós optamos por ter o produtor dentro do nosso negócio. Essa foi uma escolha nossa, de ter o produtor como parceiro nosso de negócio. Então, hoje cerca de 80% das nossas áreas são arrendadas. E acredito que isso vai aumentar mais ainda o percentual, com a nossa publicação. Porque é interesse nosso, que o parceiro cresça junto e desenvolva junto conosco. Agora, para isso, tem que estar dentro de um raio estratégico nosso. Porque a gente, à medida que nós estamos avançando o nosso plano de ocupação, nós estamos tentando aproximar as áreas próximas da fábrica para que o nosso par em pé, para que o negócio seja viável. Então, isso é importante frisar isso aí. Bom, e o estado hoje, de fato, ele alcançou 1 milhão e 91 mil hectares de floresta. É uma evolução muito grande para o Mato Grosso do Sul, tornando-se destaque nacional. Isso é importante frisar. E quais são as perspectivas do estado? A perspectiva que a gente tem em termos de projeção dos nossos especialistas e analistas, é que a gente chegue até 2029, que seja de 1 milhão e 400 mil hectares plantados de floresta no estado do Mato Grosso do Sul. Aí vocês vão perguntar, mas o que nós vamos fazer com essa madeira? Toda essa floresta é disponível. Bom, e aí vem a grande chance e a grande oportunidade. Hoje, no estado, esse 1 milhão e 91 mil hectares, nós temos servido 600 mil EI dedicados à produção de celulose. E o restante? O restante está para nós oportunidades. Geração de energia, produção de chapas laminadas. São as nossas oportunidades que tornam-se o estado atrativo. E, obviamente, as iniciativas públicas e governamentais têm que desenvolver esses novos negócios do estado, para estar consumindo essa madeira. Então, essa é a nossa realidade hoje. Então, eu vejo muito grande aí, grandes oportunidades, que entendo principalmente em geração de energia. Bom, e falando um pouquinho do Mato Grosso do Sul, para a gente poder entrar na questão dos nossos desafios, o Boacir citou muito bem também a questão da população do Mato Grosso do Sul. Eu costumo falar que o Mato Grosso do Sul falta CPF, né? Que a gente, no início, nós tivemos muita dificuldade em contratar as mãos de obra, né? E isso ainda não foi resolvido. Eu vou mostrar para vocês porque não foi resolvido. Então, eu costumo falar que falta CPF ainda. Nas regiões estratégicas, a gente gostaria que tivesse mão de obra disponível para a gente. Por que eu falo isso? Se você comparar a densidade demográfica do Mato Grosso do Sul em relação aos outros estados, é muito pequeno. A gente ainda padece e carece de mão de obra. Se for comparar aí, em termos de área plantada com os outros estados, a gente vê que a gente tem um número especial de área plantada comparado com a densidade demográfica muito baixa. E se a gente for pegar alguns municípios de destaque aí na região, por exemplo, na nossa região de atuação, a gente viu que Três Lagos teve um aumento expressivo do seu contingente populacional. Isso para a gente foi muito bom, mas ao mesmo tempo não resolve uma grande parte do nosso problema. Por que não resolve? Porque justamente as regiões onde a gente atua, ela é situada basicamente naquelas regiões que nós chamamos de vazios demográficos. O que são vazios demográficos? São regiões que você não tem uma alma viva, gente, para você poder contratar. Você tem aí inocentes com uma baixa população, selvinha com uma baixa população, água clara com uma baixa população e você tem esses vazios aqui. E aí o que acontece? Você gasta uma quantidade de recursos imensa para transportar essa mão de obra aqui para atender essas áreas, essa mão de obra para atender essas áreas, essa mão de obra para atender essas áreas. Ou seja, em média, você desloca aí um colaborador de cerca de 100 a 150 quilômetros por dia para ele chegar na frente de trabalho para poder iniciar suas atividades. Aí você pega o dia e você fala, poxa, o dia tem 8,8 horas apenas para ele poder trabalhar. Então o cara passa 4 horas dentro de um ônibus e ele trabalha 4 horas. Tem situações que o cara passa 6 horas se deslocando e trabalha apenas 2 horas. Então nossos índices de produtividade vão lá embaixo, nosso custo aumenta e a nossa competitividade diminui. Então isso ainda é um problema para a gente dentro do estado. E principalmente quando as estradas estão ruim, aí fica pior ainda. Os equipamentos, os veículos atolam, aí você tem toda aquela complicação. Bom, qual que é a nossa esperança? Nossa esperança ainda é com relação à faixa etária. Nós temos aí um estado que é um estado extremamente jovem. Tem um público profissional aí que se qualificar não vão render bons frutos para a gente, principalmente para a empresa celulosa. E ao mesmo tempo a gente vê o reflexo dos ganhos que o estado já vem capturando, principalmente dos municípios que estão sob influência desses projetos, vem capturando aí ao longo desse tempo. Por exemplo, o PIB per capita, a gente vê aí que 3 Lagos deu um salto em relação aos outros municípios, mas Mato Grosso ficou para trás em relação ao PIB per capita. A questão do desenvolvimento humano também. A gente viu aí uma melhoria, obviamente atrelada a isso. Índice de mortalidade infantil a gente vê aí abaixo da Organização Mundial de Saúde, depois a gente deu uma piorada aí. Não sei sabe porquê, mas tem que se explicar isso aí. Com relação a Três Lagoas aí, eu peguei em Três Lagoas como exemplo, que é um município de destaque, tá gente? Empresas atuantes no setor. Nós temos hoje 3.300 empresas atuantes no setor em Três Lagoas. Então, um crescimento específico em termos de empresa atuante. Em termos de arrecadação de impostos, gente, olha o salto que deu em termos de IPTU, em termos de ISS, em termos de TBI. Então, o mercado florestal, ele movimenta realmente essas regiões. Exportações, gente, Três Lagoas, o geralmente expõe por 48% das exportações do Estado da Tua do Sul. Então, é impactante realmente na economia esse negócio. Isso tem que chegar ao conhecimento da população. O pessoal da comunicação tem que divulgar esses bons índices. Com relação a celulose aí, o secretário de desenvolvimento deixou muito bem claro aí, que nós estamos pare a pare com a soja ocupando o segundo lugar. Quando a gente pega por município em termos de exportação, Três Lagoas no Ocupo Primeiro, né? Saúde, investimento em educação, investimento em saúde, nós melhoramos também bastante. E tudo isso, gente, fruto, né? A linha, obviamente, do investimento em grandes projetos de capital intensivo, que movimenta uma gama de mercados, movimenta uma gama de serviços, movimenta uma gama de bens, que beneficiam a população. Só para vocês terem ideia agora, né? A segunda linha nossa, ela vai custar cerca de 11,5 bilhões de reais. A gente espera aí no pico máximo da nossa segunda linha, que vão ser de 2,3 bilhões de toneladas, a alcançar isso aí de 14 mil trabalhadores trabalhando dentro do nosso site lá e dentro da duplicação. Então isso é muito expressivo, né? Para o município em termos de geração de emprego e geração de edifício. E aí a gente tem ainda aqueles problemas, né? Infraestrutura, né? Infraestrutura a gente vem aí, assim como os nossos parceiros, Raí Flores sabe muito bem disso, metendo a mão no bolso para poder investir em estradas. Infraestrutura básica, né? Só para vocês terem ideia, em média a gente gasta 25 bilhões de reais por ano investindo em estrada. Em média, se a gente for pegar nos últimos 6 anos, são mais de 150 milhões de reais. Só de investimento em estrada. E eu não estou falando em estrada de fazenda não, tá gente? Estrada pública, tá? Estrada pública que a gente tem que investir para poder passar. A gente não consegue passar, não consegue transportar mão de obra, não consegue transportar madeira, não consegue transportar insumo e o custo vai em cima. Bom, investimento sociais, a gente também aí vem com uma gama de investimentos sociais, investindo em escola, investindo em projetos sociais, né? E ultimamente a gente vem aí investindo só esse ano mais de 2 milhões de reais em termos de educação, por exemplo. E ao longo desses últimos 6 anos foram mais de 26 milhões de reais investidos diretamente em projetos sociais. que é um valor bastante expressivo, né? E quais são os nossos desafios nesse negócio? Os nossos desafios para que a gente possa continuar sendo competitivo. Continuar investindo mais no estado do Mato Cruz do Sul. Continuar crescendo à medida que o mercado exige. Para vocês terem ideia, hoje o mercado de consumo de celulose, se a gente for botar na ponta do lápis, precisaria ter uma fábrica e meio por ano sendo construída para atender o mercado, principalmente o mercado asiático. E a gente precisa ser competitivo, porque não adianta você construir uma fábrica que tem um custo alto e não conseguir ter um lucro condizente com o seu investimento. Então a gente precisa aí ter terras, a gente precisa ter um planejamento muito bom, material genético, mudas, manejo, fertilização, controle, controle de doenças, como foi falado aí, controle de incêndios, clima. Então é uma gama de questões que são importantíssimos para que a gente possa ter sucesso no projeto. Não é simplesmente eu vou produzir celulose e vou plantar floresta. Não, não. Existe uma gama de questões que a gente precisa realmente ter sucesso. E obviamente, alguns paradigmas a gente precisa vencer. Principalmente paradigma de produtividade. Então só para vocês terem ideia, para a gente selecionar um material genético hoje, é 12 anos que a gente leva. 12 anos para selecionar uma raça local adaptada às condições do Mato Grosso do Sul. 12 anos de pesquisa, 12 anos de investimento. Por ano nós investimos 36 milhões de reais só em pesquisa, em tecnologia. Então 12 anos. O que é que nós queremos? Lançar a mão da tecnologia, principalmente seleção genômica, para reduzir isso aí para 9 anos. Quem sabe no futuro reduzir para 6 anos. E com isso tem um ganho em termos de produtividade. Porque hoje, o material genético que a gente utiliza aqui é o material genético que nós trouxemos de fora. Importamos de outros estados que, na maioria das vezes, não estão adaptados às nossas condições. Então isso é um desafio para a gente vencer. Outro desafio, lançar a mão das tecnologias existentes. Isso é fundamental, gente. Para que? Para saber se nós estamos fazendo a coisa certa. Então, por exemplo, definição das rios de subsolagem. Gente, nós queremos plantar floresta da melhor forma possível. Definindo as nossas cores de níveis. Fazendo o nosso sistema de conservação do solo. Para que a gente não possa assoriar os nossos recursos naturais. Não assoriar os nossos rios. Não entupir as nossas nascentes. Continuar com a mesma quantidade de água nas nossas caixas de armazenamento. É isso que nós queremos fazer. É a coisa correta para isso. Nós precisamos lançar a mão de tecnologias. E também monitorar para saber se aquelas pessoas que estão aplicando essas tecnologias. Nós estamos fazendo de forma correta. Que é o que a gente vem fazendo ultimamente. Monitorando para saber se realmente nós estamos mantendo as áreas de legislação permanente. Se a gente está mantendo as reservas legais. Se a gente realmente está respeitando a legislação. E isso é um grande desafio para a gente hoje. Até na nossa empresa. Um outro desafio. Das condições ideais de trabalho. Nós temos aí a famosa lei do calor. Não é novidade. Estamos trabalhando em parceria com o Ministério Público dentro da nossa empresa. Justamente para desenvolver tecnologias que a gente possa dar conforto térmico aos nossos colaboradores. Hoje tem o famoso índice tal do IPTG. IPUTG. Que o Ministério Público está pegando muito logo perto. IPUTG. Então para a gente isso é muito importante. Nós queremos realmente que os nossos colaboradores em campo. Tenham realmente todas as condições necessárias para exercer suas atividades em campo. Para isso estamos lançando mão de várias tecnologias. Principalmente a mecanização florestal. Aquilo que for possível. Você colocar o cara dentro de uma máquina de equipamento para ele trabalhar. Nós vamos fazer e nós vamos colocar. Lançando mão de alta as tecnologias para isso. Outro ponto também que é importante a gente falar. A gente nunca lembra desse ponto. Mas esse ponto é fundamental para a gente. Chama-se conectividade em campo. Esse é um problema sério para a gente hoje. Um problema sério é a comunicação. A gente fazer as nossas operações. Receber as informações em tempo real. Para você ter tempo de fazer as tomadas de decisões. Ter sinal simples de celular. Para as regiões onde a gente circula. Então isso é importante para a gente. E principalmente a segurança patrimonial. Ter a vigilância também tendo isso aí. Então. A gente tem agora um projeto. A gente está trabalhando em parceria com a Claro e com a Vivo também. Para aumentar o número de torres nas regiões remotas que a gente tem. Isso vai facilitar a nossa vida. Mas também vai facilitar a vida dos moradores na zona rurais também. Tem cobertura de celular. Tem ampliação da rede. Então isso é importantíssimo. E a gente conta também com a iniciativa pública para isso. Outro ponto também é a análise das informações em tempo real. Então isso é importantíssimo para a gente. Para a gente poder responder a sociedade de uma forma muito mais rápida. Os canais de comunicação tem que ser muito bem claro para a gente. O produtor liga para a gente. Oh, passaram aqui, identificaram uma estrada. Como é que eu faço? Então a gente quer resolver isso aí de uma forma muito rápida. Muito específica para o cara. Para a gente não ter um conflito gerado em função de uma operação nossa. Então essa é uma das preocupações, acredito, de todas as empresas aí da área floresta. Um outro ponto, segurança patrimonial no campo, gente. Esse é um ponto que a gente padece muito ainda. Só para vocês terem ideia, em termos de furtos e roubos, a gente vem perdendo cerca de 2 milhões de reais por ano. Roubo mesmo, gente. O cara vai lá, rouba o trator. Quando ele não rouba o trator, ele vai lá rouba a bateria do trator. Quando ele rouba a bateria do trator, ele vai lá e tinha um pneu do trator. Quando ele consegue levar e leva o pneu. Então, em média, 2 milhões de reais por ano, a gente vem perdendo aí. Esse é um grande desafio, essa questão do nosso patrimonial. E um outro ponto, gente, que eu não poderia deixar de tocar, é com relação à qualificação profissional. A gente aí tem uma expectativa de duplicação. Então, hoje, na área florestal, nós estamos com 2.600 colaboradores. Com a nossa segunda linha, nós vamos para 5.900 colaboradores. Nós não queremos fazer aquela loucura que nós fizemos antes. De lá no Piauí trazer pessoas, de lá em Teresina trazer pessoas, e lá no Maranhão trazer pessoas para Mato Grosso do Sul. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos ter pessoas qualificadas aqui, para poder utilizar essa mão de obra daqui verde. Então, esse é um dos grandes desafios que nós somos hoje em termos de produção florestal. Então, para finalizar nossa fala em termos de balanço competitivo do estado do Mato Grosso do Sul, o que é que nós temos aí de favorar o Mato Grosso do Sul? Releva uma maravilha. Consigo implementar várias tecnologias. Tensidade luminosa, nós falamos. Clima muito favorável. Licenciamento ambiental descomplicado. Isso é muito bom. Disponibilidade de terras. Nós temos muitas terras ainda disponíveis, que a gente possa estar utilizando, como foi falado hoje o secretário. Terras degradadas, que é o nosso grande alvo. Transformar essas terras que são degradadas, que estão abandonadas em terras produtivas. Isso é muito importante. Financiamento acessível e aceitação da comunidade. Graças a Deus por isso. A comunidade reconhece, sabe da importância do setor. A gente precisa comunicar mais coisas. Oportunidades. O que é que nós temos de oportunidade? Qualificação da mão de obra. Nós fizemos agora uma parceria com o Senai agora. E é com o Senai de todo o Brasil. Nós estamos visitando todos os Senai de todo o Brasil. Justamente com o Ibrapi. Já pensando nessa questão de qualificação de mão de obra aí para a segunda linha. Que para a gente é muito importante isso aí. Déficit hídrico. Também é uma oportunidade. A gente precisa ter materiais genéticos mais elaborados para suportar esse déficit hídrico. Desenvolvimento de materiais genéticos. Melhoria da mecanização. A gente também tem chamado para conversar as grandes empresas. Desenvolvedores de máquinas. Para que a gente possa realmente desenvolver máquinas que são máquinas específicas e eficientes de alta produtividade para o nosso setor. Que ainda a gente padece muito de importação de tecnologia na agricultura. E muitas vezes não são adequadas ao nome de florestal. Desenvolvimento de novos mercados. Isso é importante, gente. O que nós vamos fazer com essa madeira excedente aí? Inclusive, a Reforma tem até uma câmara lá, né? Que a gente trata disso aí. É importante a gente realmente dar uma perspectiva e mostrar para os investidores que nós temos. Madeira, floresta, que possam ser desenvolvidos novos negócios. Isso é importante, né? Para atrair novos investimentos. Infraestrutura social e infraestrutura geral. Isso é importantismo, gente. Eu falo isso porque no ato da contratação de profissionais, muitas das vezes que nós tivemos lá no passado, né? Para tornar um negócio atrativo, para trazer um cara para trabalhar conosco, é uma dificuldade. Então, a gente precisa realmente melhorar. O que o cara pensa? O cara pensa na questão da escola para o filho dele. O cara pensa no deslocamento. O cara pensa na logística. Então, isso é importantíssimo para o Estado. Para que a gente possa atrair profissionais qualificados, atrair tecnologia, atrair novos investimentos. Tudo isso. Bom, então esse era o meu recado que eu tinha para vocês, gente. Em vez de desafios coerentes. Ok? Obrigado.